Fala galera do YouTube, beleza? Muito obrigado a todos os inscritos e que não se inscreva, ative o sininho e deixe o like maroto para ajudar o canal. Galera, me perguntaram sobre o preço do trinca-ferro aqui nos Estados Unidos, eu estava até querendo ir na casa de algum amigo que tenha trinca-ferro para me estar fazendo esse vídeo para vocês, mas muita correria, não estou tendo tempo e também as pessoas que estão reproduzindo trinca-ferro moram bem longe da minha casa, tinha um amigo que mora aqui perto da minha casa, mas ele parou, reproduzir trinca-ferro é um pouco complicado, até consegue, mas a perda de filhotes é muito grande, quem reproduzir trinca-ferro sabe. Então a maioria das pessoas que eu conheço pararam e pouquíssimas pessoas que eu conheço que estão tirando um filhote de trinca-ferro aqui nos Estados Unidos, a maioria que estão chegando aí é importado ainda dos criatórios comerciais do Brasil. Mas o filhote aqui de trinca-ferro, galera, é mais ou menos aí 2 mil dólares, sem ser macho, fêmea, a maioria aí dos filhotes que eu vi, a galera vendendo, é 2 mil dólares um filhote sem ter sexagem. Alguns já sabem que é macho ou fêmea, mas é mais ou menos aí 1.800, 2 mil dólares um filhote de trinca-ferro. É um passarinho já cantando adulto, cantando aberto, dependendo do canto também, dependendo do indivíduo, se canta muito, se canta pouco, varia o preço, mas é um trinca-ferro já cantando 2.500, 3 mil dólares, dependendo do indivíduo até mais, 4, 5 mil dólares um trinca-ferro aqui nos Estados Unidos. Mas aí já é bicho bom, né, 4, 5 mil dólares já é bicho diferenciado, máquina, a partir de 3 mil dólares você já compra o trinca-ferro diferenciado, bicho cantador aqui nos Estados Unidos. Aí de torneio, quem conhece torneio sabe que o torneio vai variar de indivíduo para indivíduo também, dependendo da média de canto, aí não sei nem falar o preço, porque o preço já é mais alto, isso também vai ser, vai depender do indivíduo também. Então, vou falar em média mesmo dos passarinhos que eu já peguei, que eu conheço quem reproduz, vende mais ou menos nesse preço de 1.800, 2 mil dólares um filhote, e os trinca-ferro que a galera faz catira ou vende, ou às vezes algum amigo me oferece, é mais ou menos isso daí. Cantando bem, 3 mil dólares, 3 mil dólares, 5 mil dólares, um bicho bom mesmo. Isso daí vai também depender do canto, né, que muita gente tem frescura com canto, eu não ligo, o importante é ter velocidade e cantar muito. Galera, comprei aí um voadorzinho para o Dubronx, falando aqui das minhas maquininhas, no momento eu tenho dois coleiros e um canai da terra, um filhote de coleiro eu vendi, igual eu falei no último vídeo, eu vendi, está aqui um filhotinho, o Dubronx, e o meu canai da terra está saindo de muda, ainda está frio, mas está cantando bem já na parte de manhãzinha. Quando bota barulho ele canta, desliguei aqui o somzinho, encarta aqui, quando liga ele começa a cantar, com a nariz da terra, que está ainda frio. E Dubronx está aí, a maquininha não para, está cantando. Bora Dubronx, canta para a galera Dubronx. Isso meu filho, essa daí é a minha promessa para a próxima temporada, meu coleirinho Dubronx. Mas valeu galera, muito obrigado a todos os inscritos, e quem é novo se inscreva, ative o sininho e deixe aquele like maroto para ajudar o canal. Valeu! Ó, eu vou fazer um vídeo também falando do preço dos canais da terra, que a galera perguntou também bastante, no próximo vídeo aí. Valeu, fui! Valeu! Valeu!